Em sua iniciativa de paz de 2002, a Liga Árabe se comprometeu a estabelecer relações diplomáticas com Israel sob certas condições. Os Estados-membros demandam a retirada de Israel dos limites estabelecidos até junho de 1967 e a criação de um Estado palestino. Em abril de 2013, a Liga reformulou a iniciativa, aceitando o princípio da troca de territórios. A troca permitiria a Israel manter certas colônias construídas em territórios considerados ocupados pela ONU. Mas ainda restam obstáculos antes de um acordo, como o status contestado de Jerusalém, a continuação da colonização, a questão dos refugiados palestinos e a luta entre os dois movimentos rivais palestinos, o Hamas, que controla a faixa de Gaza, e o Fatah, da autoridade palestina baseada na Cisjordânia. Há décadas, políticos e analistas discutem formas de acabar com o conflito. Entre as soluções estão a criação de dois Estados, um só Estado binacional, ou três Estados em caso de falta de conciliação palestina. A Cisjordânia A Cisjordânia Obrigado.